impedimento quando a muralha tá caindo por terra creia nessa hora que toda dificuldade que você entrou aqui nessa maltação e jogada por terra creia nessa noite que enquanto você tá aqui e o anjo do lento tá com a casa mudando a situação é necessário você crer pra Deus agir, amém? meu servo eu falo contigo levanta tua cabeça guerreia contra o inimigo contigo eu estou nesta peleja meu servo eu falo contigo levanta tua cabeça guerreia contra o inimigo contigo eu estou nesta peleja eu pego pela tua mão e te coloco de pé te faço um vencedor te dou um rodovo eu pego pela tua mão e te coloco de pé te dou um rodovo eu pego pela tua mão e te tomoco de pé te faço um vencedor te dou um rodovo eu sou Deus, eu sou Deus Eu sou o teu Deus, teu Senhor Eu sou o teu Deus da terra Tu não terás que beijar Porque o Senhor Sou o varão de guerra Estou a guerrear Estou a trabalhar Estou a prestar Estou a guerrear Estou a dar vitória Estou dando o renovo Estou dando o consolo Eu sou o Deus e cheguei Aqui nesse lugar Cheguei, cheguei Cheguei pra derriar A tua causa Eu sou o mundo Pelas minhas pães E o mundo O quadro da fascinação Ela mandou que Ela é mandou que Ela é mandou E comadai Se liga e Comece amor E fica o nome de Deus Comece hoje Eu sou o dia da glória pra Deus Comece hoje Eu sou o dia da glória pra Deus Comece hoje Eu sou o dia da glória pra Deus O mundo é vasilhar com um pouquinho de azeite Será que isso poderá me socorrer? Pede vasilha emprestada a vizinhança E fecha a porta pro milagre acontecer E pede vasilha emprestado teu irmão Para ter vasilha é preciso um comunhão Pede vasilha emprestado teu irmão Para ter vasilha é preciso um comunhão Oh profeta eu não sei o que será Pois os cantores acabaram de chegar Diga dizer o que eu devo fazer O que acontece para o Senhor te socorrer Só uma vasilha com um pouquinho de azeite Será que isso poderá me socorrer? Pede vasilha emprestada a vizinhança E fecha a porta pro milagre acontecer Pede vasilha emprestado teu irmão Para ter vasilha é preciso um comunhão Pede vasilha emprestado teu irmão Para ter vasilha é preciso um comunhão No mesmo instante recorreu a vizinhança Pegou o vaso da minha ovo dispensa Pegou em sua casa, fechou a sua porta Naquele dia se cumpria a resposta E pegue mais resumo que o azeite tá descendo O filho disse mãe e o braço acabou No mesmo instante se cumpriu a profecia E o azeite que der se incomparou Mas o mundo é vasilha com um pouquinho de azeite Será que isso poderá me socorrer? Essa mão te entrega pra discipulidade na mão de Deus Corpo e conselho quer fazer multiplicar a tua vida Pede vasilha emprestado teu irmão Para ter vasilha é preciso um comunhão Para ter vasilha é preciso um comunhão Desceu, 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 olha desceu Desceu, desceu, ele chegou pra guerrear Desceu, desceu, ele chegou pra pelejar Desceu, desceu, ele chegou pra guerrear Então perreia, guerrei, guerrei a peleja Olha, peleja, peleja, peleja aí E tu guerrei, tu guerrei, tu guerrei aí E tu guerrei aí, e tu guerrei aí Eu te agradeço, eu te agradeço, meu senhor 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 Te agradeço pela prova e pela humilhação Te agradeço pela unha e pela difundação Te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor Te agradeço, 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 meu Senhor Eu te louvo, meu Deus, porque tu não me abandonaste Porque não me esqueces, porque não me deixastes Te louvo, meu Senhor, porque tu me fortaleceu E hoje estou vivo, para a doer de Deus E hoje estou vivo, para não perder, meu Deus Eu te agradeço, 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 meu Senhor Eu te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, meu Senhor As palmas de um bom amor de Deus Amém, 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 amém